Alô, povão do Rio de Janeiro, alô, galera regueira da Cidade Maravilhosa, vem aí, Freedom FM. Freedom, Freedom FM. A impactante do reggae. Nova Freedom FM, com uma estrutura e designer de primeiro mundo. É isso, povão do Rio. É Freedom FM, a top impactante, ela vai dar um show pra galera, em frente ao estádio São Januário. É dia 14 de maio, isso aí é um domingo especial com a impactante. Nova Freedom FM, a top impactante do Panetta. Na sequência dos DJs, Gilson Marley e Eden Brau. Clube do Vasquinho, vai ser o ponte do agito da galera. É ali, em frente ao estádio do São Januário. Quer referência? Passarela 2, Avenida Brasil e segue em frente. Vai bater lá, onde a máquina Freedom FM vai bater as pedras do Maranhão. Vai dar um show pra galera. É 14 de maio, domingo especial. Freedom FM, a top impactante. Invadindo o reggae carioca e dando um show pra toda a galera. Essa é show de festa. É festa show. É Freedom FM. Organização é do Marley.